Menos de meses eu já tinha, já tava indo pra Record, já assinei com a Record. Teve alguma coisa assim que falou, que você, que foi o estupim, sei lá, que você falou não, agora eu não quero mais. Não, tinham coisas assim, era, 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 era convivência, era tipo, eu, eu pensei muito em mim. Eu falei assim, eu preciso, vai passar, eu tô com 30, eu tava com 33, 35? Tô com 40, faz 8 anos, 33, 32, 33. Eu falei, eu quero, eu quero, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero viver, eu quero viajar. Eu, eu, eu sou assim, eu sou muito responsável, apesar de ter essa coisa que eu tava brincando de faltar, eu sempre fui muito responsável com o meu trabalho, tipo assim, com as marcas que eu, que eu, que eu represento, com todas as pessoas que eu tô junto, eu sou muito responsável, assim, emocionalmente também com as pessoas, sabe? E por isso que eu nunca nem ouvi outras propostas, e, mas nessa vez, eu, o que eu tava falando que eu esqueci? Se teve alguma coisa, tipo, você falou que foi o que você, que você foi acumulando. Mas é que eu acho que também, a gente já tava evoluindo, e, e querendo ou não, o programa ficou um pouco... Não, não, não foi, não, eu saí bem antes disso tudo. Faz 8 anos que eu saí. Eu sei, mas a gente... Ah, é verdade, né? Quando eu saí, é, quando eu saí, eu falei que eu tava super no auge, assim. E, e eu, e quando eu saí, eu peguei e falei assim, eu vou, eu vou... Eu quero fazer um, eu quero fazer... Ah, lembrei, eu tava sentando perguntando o que eu queria fazer. Eu, eu peguei e falei assim, eu quero viajar, eu quero fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Porque até quando eu tava dentro de um voo, por exemplo, a gente tava indo, nós três, amigas, indo pra Noronha. Se me ligassem e falassem assim, Sabrina, apareceu uma entrevista pra você fazer. Eu descia na hora do avião e ia pra entrevista. Então, eu sempre fiz isso com a minha vida. Eu sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. E aí eu falei assim, eu preciso ter uma vida, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso ter o meu programa. Sabe, ser dona da minha vida, ter o meu programa. Foi aí que eu assinei com a Record pra ter o programa da Sabrina. E foi pra mim assim, eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem abraçada, eu fui muito bem... Eu me senti muito amada, tanto na minha saída, quanto na minha chegada lá na Record. E pelo público também, pelas pessoas, sabe, de todo mundo me dando força, todo mundo... Mas assim, eu sempre tive isso com... De ter relacionamentos longos também. Sim. Né? Por exemplo, até pra com a Brahma... Com a Brahma eu tô, gente. É uma vida, entendeu? Desde que eu fiz 18 anos, me deu a primeira copa de cerveja, eu tô com a Brahma. Entendeu? Sim. Não, é verdadeiro. Não, mas é sério. Eu comecei com a Brahma em 2013. Caramba! Gente! É, eu tenho, tipo assim, eu sou muito de ser muito... de fidelizar mesmo, sabe? De consolidar, né? Mas sabe que o... quando você resolveu sair do programa, você teve que falar com alguém? É tipo, era com o Emílio em específico. Ou você só não foi, mas... Não sei se sabe, foi assim. Eu estava conversando... Eu estava conversando com... Eu estava conversando... A gente tá contando muita coisa que eu nunca te contado, gente. Ai, meu Deus. Ai, muitas revelações, gente! Revelações! Lascada. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Eu peguei... Eu... Eu tinha que... Eu tinha que conversar, mas... Eu estava conversando com a Record. Não tinha assinado ainda, assinado, assim. Mas estava... Contato vem, contato vai também. A minha irmã está conversando, não sei o que, né? A gente está com o programa da Sabrina e tal, não sei o que, né? Já tinha conversado com as outras emissoras também. Já tinha conversado... Tudo certo com a Record, tudo certo com tudo. O que acontece? Vaza. Na Veja, saiu. Que eu já tinha assinado com a Record. Antes de eu falar com o Manilio, antes de eu falar com todo mundo. Nossa, velho. E aí eu acordei, todo mundo na minha porta, na minha casa já, né? Meu pai celeste. Cobrando. O que é que é isso? É. Vai ficar mais difícil de resolver, né? É, mas a gente conversou. A gente conversou durante um dia inteiro, muito tempo. E tem muito ainda para conversar, sabe? Sim. Eu acho que a gente vai conversar a vida inteira sobre isso, assim. Mas eu tenho um carinho muito grande. Sou eternamente grata a eles, assim. Tipo, tudo que eu aprendi com todos os meus amigos lá dentro, assim. Com todo mundo, assim, com a nossa família. Foi muito importante para o meu crescimento, assim. Foi uma escola, né? Foi uma escola, faculdade, pós-graduação, terapia. Que eu já tinha que fazer depois também. Brincadeira. Até hoje. Não, gente. Mas eu tô imaginando ela indo para a rádio. Tipo, imagina o povo lá comentando. O batido nos comentários longe dela. Tipo, gente, ela veio mesmo. E ela vai sair daqui. Colocou o microfone todo. Nossa, quando tinha convidado bonito, então eu amava ir para a rádio. Nossa, eu tô todo mundo... Porque na época, gente... Rádio, por exemplo, um dia eu era super fã do Salto Mello. De repente, o Salto Mello tava sentado do meu lado. A gente entrevistando o Salto Mello. Então isso é bom, né? Vocês terem um... É tipo um podcast, né? É tipo um podcast. Só que agora vocês são casadas, né? Vocês vão ter começado quando eram solteiras. É verdade. É ramo, Bruno. É ramo, Jaime. Convidar a pessoa, já pega a pessoa depois do programa. Eu fazia assim, já. Ô, louco! Eu marcava o encontro. Ô, Sabrina. Marcava o date depois.